Eu acho que ela é uma mulher que lida, que ela vive num mundo muito masculino, que é esse mundo do agronegócio. E ela é uma mulher muito forte e que lida com isso de uma forma incrível, assim, porque ela é uma mulher justa, ela leva o trabalho dela muito a sério, ela ama o trabalho, ela ama aquela cooperativa, ela gosta de trabalhar, ela ama a família dela, ela tem uma paixão para a família dela. E talvez a fragilidade dela seja essa, de achar que essa família e dessa paixão e essa proteção que ela tem que ter à família, ela acaba se desprotegendo também, porque ela acaba sendo submetida ali pelas agressões do marido, quando o marido bebe, apesar dela acreditar que esse marido vai dar a volta por cima uma hora. Mas é uma mãe maravilhosa, uma irmã que cuidou dessa irmã também durante muitos anos, é apaixonada pela irmã. Então é uma mulher muito amorosa, mas muito forte, também não leva muito desaforo para casa, até porque ela tem que lidar com muitos homens, né? Então é uma mulher muito impressionante, assim. Ela lida com todo o cuidado que uma criança que tem albinismo deve ter, mas assim, ao mesmo tempo é um amor muito grande, ela cuida extremamente desse filho, ama muito ele, mas ela tem que ter esses cuidados num lugar que é muito quente, que faz muito sol, ela tem que ter todos esses cuidados, assim. Mas é uma mulher que, acho que ela ama essa família, sabe? Ama essa criança, ele é um menino incrível e o ator que está fazendo, acho que você conheceu, é maravilhoso. Então, conversei também muito com a mãe para entender, né? Como, qual eram os pontos sensíveis, assim, de lidar com uma criança com diferença, que é simplesmente isso, né? Assim, a maior questão é essa. E aí foi muito lindo também poder conversar com ela. Em casa, quando ela é submetida à violência, ela até consegue, porque é uma mulher que comanda a casa dela, ela que é a provedora, ela não tem, ela não é frágil em casa. Mas quando entra a violência, ela não consegue se defender. Isso é que é tão covarde, né? Porque às vezes é uma mulher muito forte, mas a violência física, ela acaba, esbarra na violência física. Eu acho que ele tem afeto, eu acho que ele se sente também, eu acho, tá? Também, talvez ele saiba falar mais do que eu. Eu acho que ele se sente diminuído pelo poder que essa mulher tem, né? É uma mulher que ela comanda uma cooperativa, ela manda na casa, o dinheiro da casa, quem fornece é ela. É ela que é a provedora da família. Então, eu acho que ele se sente realmente diminuído numa pousada que não está dando muito certo, que não tem muitos hóspedes, que ele não consegue comandar direito. Então, eu acho que ele fica realmente... Mas nada justifica, não. Eu acho que ela vai tentar sair e não consegue, mas eu acho que, acima de tudo, ela vai querer que essa família, ela quer consertar essa família, ela quer cuidar dessa família, ela quer que o marido pare de beber, ela quer cuidar desse filho. Então, não é que ela quer sair e não consegue, ela acha que tem uma solução, e ela acha que isso é real, assim. Ela ama esse marido, ela quer que ele fique bem, ela quer que o filho tenha um pai, sabe? Ela não quer mandar prender o pai do filho dela. Então, ela cuida dessa família. Ele tem muitas mulheres que são assim, que a gente sabe que estão em um relacionamento há anos, um relacionamento abusivo, violento, e que não saem muito por conta da família, por causa do filho, por causa da história de vida que tem. Então, eu acho que isso é interessante, uma mulher muito forte, mas que não consegue sair dessa relação. Hoje em dia, a gente tem uma maravilha, que é a internet, e a gente pode pesquisar em milhares de lugares. Então, eu fui atrás das agroligadas, das mulheres do agro, todos os podcasts, e fui tentando entender como que essas mulheres lidam com... Tem um movimento muito grande de mulheres que lidam com esse mundo. Então, eu fiquei ligada nisso, assim. Tem uma pesquisa grande da novela, que a gente teve acesso. A gente teve também workshops ali, conversas. Então, eu fui por esse caminho, o caminho desse estudo, porque é uma mulher que sabe muito sobre o que ela está falando, então, ela tem que ter uma propriedade para falar. Ainda estou nesse caminho, tá? Porque é difícil de entender, assim. A gente que está muito desligado desse mundo... A gente é mais gata, é mais gata. A gente é mais maravilhosa. Maravilhosa, gente. A novela é de um ambiente muito masculino, né? O ambiente, esse ambiente do agronegócio é um ambiente extremamente masculino. Então, é muito bom você ver uma mulher forte lidando com isso, e uma mulher que vai lidar e que vai entender em que lado ela deve lutar também, dentro do trabalho e dentro da casa dela, assim. E isso alertada por outras personagens, e muitas vezes outras mulheres fortes, como a personagem, como a Aline, por exemplo, que é a personagem da Bárbara.